O chefe do Estado Francisco Guterres falou sobre o assunto de uma mensagem para a comunidade musulmane que se celebra a Sira-Neloron idolada. O chefe do Estado é sobre a FIARNAN musulmane que ajuda a autoridade timor-leste que educa a comunidade musulmane Sira que cumpre a recomendação do Ministério do Saúde na Organização Mundial Saúde para a Prevenção da Covid-19. O que é o país vizinho, a Indonésia, a autoridade do grupo musulmane Sira-Neloron idolada que se celebra a Sira-Neloron idolada que se celebra a Covid-19. O que é o país vizinho, a autoridade do grupo musulmane Sira-Neloron idolada que se celebra a Covid-19, a mutua-tolunulua-resintolua, proibida a cerimônia religiosa e a mesquita Sira. Para a área de Sira-Neloron idolada, a autoridade do grupo musulmane Sira-Neloron idolada que se celebra a Sira-Neloron idolada que se celebra a Sira-Neloron idolada. A gente tem um guiado alove a recomendação do Ministério do Saúde no julgamento dominada. A pac Southern considering that vaccinations indígenas nãoetzenam problemas. Mas use a máscara para a distanciamiento social. Contudo, o que é o corpo da Sira-Neloron idolada que se percebe a Sira-Neloron idolada que se celebra a cerimônia significativa paracir musulmane Sira-Neloron idolada. Jacinta Gonsalves, Jaime dos Santos, GMN.